Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, de tantas pessoas perguntarem no comentário Pathy, o que você trabalha? Pathy, queria ver com o que você trabalha Você trabalha só com o YouTube? Ah, mas o que você faz além dos canais? Então, eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês Um pouco do meu trabalho Eu gravei uma semana de trabalho E vou mostrar vários trechinhos pra vocês do que eu faço Durante a semana Tem semana que é diferente Mas essas coisas basicamente eu faço toda semana Então eu vou mostrar pra vocês um pouco Sobre o que eu faço realmente nas gravações dos vídeos Realmente nos canais Mas as coisas também que eu faço além disso Que é aquela questão por trás da câmera Que nem sempre as pessoas veem Não sabem o que dá aquele trabalho Então eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Então se você quer ver um pouco como é o meu trabalho Assista esse vídeo Não se esqueçam do like Gente, hoje eu tirei o dia pra responder e-mails do canal Clarear Tem muito e-mail acumulado E eu dei uma olhada por cima Porque às vezes tem contato profissional Tem que ser respondido mais rápido E eu tô vindo de trás pra frente Dos e-mails mais antigos pros mais novos Então eu vou tirar todo um dia da semana Só pra responder e-mails Porque é muito importante ter esse contato com as pessoas Às vezes minha mãe responde também Assim, no canal lá A primeira coisa que ela aprendeu foi responder comentários A segunda coisa foi responder e-mails Então nós duas ficamos fazendo esse tipo de coisa Mas eu fico mais responsável por isso Hoje é meio de semana Mas quando eu tô atrasada eu tô fazendo hoje Mas eu vou sempre procurar fazer isso no sábado ou domingo Que eu vou pra minha mãe Porque eu gosto de sempre falar com ela Ela dá resposta Porque as pessoas estão acostumadas com isso Eu sempre que eu respondi Eu procurava responder lá E aí eu falo Mãe, a moça falou que não sei o que Enquanto ela faz as coisas dela de casa Ela vai me respondendo E eu vou respondendo pra pessoa Então eu acho que assim é melhor Por isso que eu tô dando uma olhada agora primeiro Nos e-mails profissionais E tô deixando as mensagens As receitas Essas coisas mais pra Receita não Receita eu até pego também Mas as mensagens de carinho Por exemplo Mais pra ela responder Gente, aqui é um lugar onde eu fico Muitas horas do dia Que é o blog O blog tá meio desatualizado De uma semana pra cá Tô pegando direto no blog Então eu tenho que ir lá De vídeo em vídeo de receita Assistir Ver os ingredientes Ver o modo de preparo Escrever tudinho E colocar no blog de receitas O blog é da minha mãe Chama Cozinha da Rúbia E lá sim Vamos supor que a pessoa Ah, lembrei daquela receita Quero fazer Aí as vezes a pessoa Não tem tempo de assistir o vídeo Ou quer alguma coisa mais prática mesmo Vai lá Já tem direitinho Passo a passo Então eu fico aqui Colocando os ingredientes Colocando passo a passo Só que é um bloco de notas Daqui eu vou lá no blog E publico Vou publicando Então aqui é um trabalho Que ele leva bastante tempo Por exemplo Eu posso até deixar esse bloco Na descrição do vídeo Pra quem não conhece ainda E tipo É um trabalho que Leva grande parte do meu tempo Gente, eu tô aqui fazendo um contrato Com o canal Que a gente já vinha acertando Já há algum tempo Então eu pego um modelo de contrato De assessoria na internet E vou preenchendo Daqui eu entrego pra advogada Pra ela revisar o contrato E aí ela dando ok A gente vai com as partes E assina Porém A gente não vai mais fazer Esse tipo de contrato Por quê? Porque é um contrato Que exige muito A participação nossa nos canais E a gente vai fazer isso Com os que a gente já fez contrato Esse é o último Por enquanto E a gente precisa focar mais Nas outras coisas Por exemplo A carreira Tem outras coisas Que a gente quer dar prioridade agora Então Mas essa é uma parte Eu quis mostrar pra vocês Porque é uma parte importante Do meu trabalho Eu não consegui fazer A parte de Sentar Vou colocar Porque a maioria dos canais Não é daqui da cidade Eu quis mostrar pra vocês Porque eu acho que é uma parte Bem relevante Da minha rotina de trabalho Que é essa parte De estar em contato com os canais Mas eu não vou mostrar assim Mesmo eu falando com eles Eles falando comigo Mas é uma parte muito intensa Porque Eles sempre pedem dica Pra vídeo A gente que edita os vídeos Então Tem essa parte de edição Que demora também Então gente Na verdade eu quis mostrar pra vocês Porque eu acho que é uma parte Bem relevante Da minha rotina de trabalho Mais pra frente no vídeo Eu vou mostrar outras coisas Relacionadas a outros canais Gente Eu tô aqui respondendo comentários agora Na verdade eu fico Tem dia que eu consigo Ficar mais no comentário Mais presentes E tem dia que eu não consigo Eu vou ter tanto tempo Então eu vou rapidinho Dou uma olhada Boto os coraçõezinhos Hoje eu tenho uns minutinhos Aqui pra ver os comentários O vídeo entrou Tem algumas horas Tem quatro horas E eu tô aqui curtindo Ó Antes da Cristina Eu acho muito legal Olhar os comentários Às vezes eu vejo um roxinho Que eu lembro assim Desde o começo Tipo Eu tô lembrando dessa moça aqui Dolores Rodrigues Duarte Eu lembro dela Desde o comecinho dos canais Os comentários são muito bons A menina perguntou assim Lindáuria Raimundo Oi Pathy Acabei de me inscrever no seu canal Queria saber se você é casada Não, não sou casada Lindáuria Sou Divorciada Ainda tem comentário No vídeo antigo Que eu fiz Sobre a verdade Sobre Acho que é a verdade Sobre o Marido Dona Rubio Ainda tem gente comentando A moça botou assim A Débora Fernanda Sua família é linda Para de dar satisfações Ninguém tem nada a ver Com suas vidas Ninguém É verdade Mas às vezes A gente gosta de Tipo Dar uma explicação Não que seja necessário Mas Porque a gente mesmo Quer falar alguma coisa O pessoal comentando Muito aqui O pessoal comentou muito No vídeo Que eu fiz com o Fernando Que acharam Que a gente era namorado A gente é muito amigo Gente A gente trabalha junto A gente trabalha junto Então é só amizade mesmo A Rosana Correia Perguntou Qual o valor Que eu vendi Os docinhos Na faculdade Eu vou responder Ela aqui Ah é Lembrando que a outra Eu respondi aqui Mas não respondi O comentário Cadê a moça Vou responder aqui Que eu sou Que eu sou de você Aí agora Eu vou responder Essa outra moça Que perguntou Qual o valor Eu vendia Aí vou colocar Que eu fazia Os docinhos Um pouco maiores E vendia Por 60 centavos Cabe Aí é isso gente Eu vou aqui Venho aqui No canal do vlog Dou uma olhada Nos comentários Daqui a pouco Eu vou lá No oficial Que saiu o vídeo Essa semana também Que eu já olhei Olha todos os dias Olha de novo Vou lá no dia a dia Olha de novo Vou lá no clarear Dou uma olhada No clarear Eu vou mais pra ver Se tá tudo certo Porque a minha mãe Costuma ir lá Responder os comentários Então eu vou lá Só pra ver se tá tudo certo lá Mas eu fico Eu fico de olho assim Principalmente quando o vídeo sai Quando o vídeo vai passando assim Eu vou ficar olhando muitos antigos Eu vou olhando mais comentários dos novos Então é isso gente Comentário é uma coisa que eu olho todo dia Mas é rapidinho Tipo nem toma tanto tempo do dia Porque tem que ser Tipo tudo bem corrido Porque tem várias coisas pra fazer ainda E hoje eu ainda tenho Gravação pra fazer Então tem que aproveitar Esses minutinhos que eu tenho E dar uma corrida rapidinho A outra coisa que tem muita gente Perguntando no comentário É se eu ainda tô com dieta Se eu ainda tô de dieta Então Na verdade eu mudei vários hábitos E tô mostrando tudo lá no canal do dia a dia Tá na descrição do vídeo É só correr lá e se inscrever A gente tá aqui pessoal Na página da Hard Worker Dando uma olhada nas mensagens Normalmente o Fernando filtra primeiro E aí quando a pessoa manda o canal pra analisar A gente se reúne e analisa Pra ver o que a gente pode ajudar E esse tipo de coisa Então agora a gente vai pegar No canal aqui A gente não vai falar o nome do canal Pra não expor a pessoa E a gente tenta ver Na verdade O que Porque a pessoa Ao pedir análise Ela tá pedindo A nossa opinião Que a gente acha que tá Certo e errado Aí a gente pega Vê o que a gente acha que gostou Que tá bom Que é um ponto forte E pega algumas coisas Que a pessoa pode melhorar também A gente analisa tudo A gente analisa o design da página A gente analisa a frequência de postagem Do canal E a gente vai dar dica Dentro daquilo Que a gente percebe Que pode melhorar Né? Esse canal por exemplo Eu tô vendo aqui Que ela postou um vídeo Um ano atrás Mas nem tem como A gente ficar muito Prestando atenção Mas De um ano pra cá Ela postou um vídeo Há 11 meses Depois outro vídeo Há 9 meses Depois com o tempo parado Ela postou um a 3 meses Um só Em um mês Depois no próximo mês Ela postou 2 Dois meses No outro mês Ela postou 2 também E nesse mês Ela postou 3 já Então De repente Ela tá voltando A gravar No sales Ou ela tá gravando Então tipo Ela posta um pouco Para Volta um pouco Para Isso Deixa eu olhar aqui Mas ela tem Um milhão de visualizações Algum vídeo Olha esses vídeos Ah Já teve De 76 mil 109 104 mil Todos do mesmo ano Acho que se ela continuasse Quatro anos atrás Né? Sim Sim Ela tá vendo bem Mas por algum motivo Acho que ela parou E as visualizações Caíram Muito É Muito Mas olha pra você Não é Olha o de agora Tipo É porque quando a gente Fica muito tempo Sem postar Quando a gente Fica muito tempo Sem postar As pessoas Costum voltar Nossa Mas é muito Muita diferença Gritante A gente tem que falar Pra ela que ela precisa Voltar Ter frequência No canal Que a gente não sabe A quantidade de inscritos Que ela tem Então a gente não sabe Quanto que ela vai alcançar Então ela precisa Só mostrar Essa quantidade de inscritos Pra você ter uma noção melhor Exatamente Agora vamos dar uma olhada Em algum vídeo Meio recente Que ela postou Esse aqui Então gente Vocês gostaram do vídeo? Isso assim Eu mostrei tipo 30 segundos de uma coisa Que eu demoro 3, 4, 5 horas fazendo Então é Bem Puxado Se eu não Não fizer Não tem Não tem como Não fica pronto E agora o Fernando Tá aqui pra me ajudar Mas aumentou a ajuda Mas aumentou o trabalho também Os meus canais Que estavam parados Todos Agora estão todos movimentando Aqui no vlog Agora tem vídeo todo dia Lá no canal dia a dia Tem vídeo De segunda e quinta E lá no oficial Toda quarta Então aumentou Ajuda Mas aumentou também Muito o trabalho Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E até a próxima